Foram indiciados pelo crime de racismo os torcedores do Botafogo flagrados fazendo gestos racistas durante a partida contra o Palmeiras em agosto. A Band teve acesso ao relatório da Polícia Civil. No relatório de conclusão do inquérito, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância classificou a conduta dos torcedores do Botafogo como preconceituosa a um grupo de pessoas com base na cor, raça ou origem étnica. Vinícius Ramos de Andrade Silva, de 35 anos, e Adriano Santos de Souza Machado, de 38, foram indiciados pelo crime de racismo. Um vídeo gravado no estádio Newton Santos durante jogo contra o Palmeiras pela Libertadores em agosto mostra os torcedores fazendo gestos racistas. Em depoimento na época, os dois negaram o crime. Eles foram banidos pelo Botafogo de comparecer em jogos no Engenhão. Para o indiciamento, a Polícia Civil conclui que esse comportamento resulta em discriminação e constrangimento, que afetam não só os indivíduos, mas a sociedade. O documento foi encaminhado ao Ministério Público do Rio. O caso não é isolado. O último levantamento divulgado pela CBF mostra que o futebol brasileiro registrou 136 ocorrências de injúria racial no ano passado. A maioria, dentro dos estádios, durante partidas. Em julho, um torcedor do Atlético Mineiro fez gestos racistas para a torcida do Flamengo, durante partida em Belo Horizonte. Já em maio, torcedores do Universitário também fizeram gestos racistas em direção ao setor onde estavam os torcedores do Botafogo. A partida aconteceu na fase de grupos da Libertadores. Em casos como esses, os clubes podem sofrer punições, como o pagamento de multa de 500 mil reais e a perda do mando de campo. E até mesmo a perda de pontos em competições. Já para os torcedores, a pena máxima é de cinco anos de prisão. Houve uma alteração legislativa no começo do ano passado, em que uma pena que antes de injúria racial era de um a três anos, hoje é de dois a cinco anos. E mais, esse crime foi equiparado ao crime de racismo, de forma que se tornou imprescritível e insuscetível de pagamento de fiança para que o sujeito responda em liberdade provisória. Nós não localizamos as defesas dos citados na reportagem.